Olá a todos e todas, quem nos fala é o professor João Cláudio e desde a criação desse canal aqui, o canal Guerra Patriótica, a gente tem tido uma recepção muito boa de todos os companheiros e companheiras dos lugares mais longivos do Brasil. É importante que esse canal se torne uma ferramenta cada vez mais eficaz de formação, conscientização e de organização. Estamos agora entrando numa nova fase, com clube de assinaturas, superchat, enfim, todas aquelas ferramentas de ajuda financeira para que a gente possa levar esse canal para um novo patamar, para que a gente possa ter uma edição de qualidade, uma imagem melhor, um som melhor, que a penetração seja maior nesse mundo do algoritmo tão difícil, enfim, é chegado um novo momento e esse momento só é possível com a ajuda de todos vocês. Então, deixo aqui a minha convocação para que vocês possam ajudar, se inscrevendo aqui no canal, divulgando o canal, criticando, ajudando, trazendo novos conteúdos, a crítica é importantíssima. E a contribuição também, participem, tragam novas informações, eu estou à disposição para ajudar, para sanar qualquer dúvida, enfim, vamos em frente, mas para que essa marcha para a vitória seja mais fácil, ela precisa da ajuda de vocês. O canal hoje ainda é pequeno, mas o sonho é que ele se torne uma grande ferramenta de aprendizado e conscientização e, óbvio, de organização. Esse mundo virtual é um mundo muito bacana, mas a luta está no mundo real. E sem teoria revolucionária, não há prática revolucionária. Sem prática revolucionária, não há teoria revolucionária. Então, é importante que aqui a gente se conscientize, que aqui a gente aprenda, mas que a gente pratique, que a gente se organize, que a gente esteja nos movimentos sociais, em algum partido político, em algum movimento. É importante que a gente esteja no seio do povo para poder alavancar o nosso objetivo final, que é a tomada do poder, a luta revolucionária e um Brasil socialista. Quero agradecer a todos e todas que fizeram com que o canal chegasse a esse momento importante, mas precisamos de um pouco mais. Vamos avançar para frente a esse ano. Obrigado a todos e todas. Urra!